Música Hoje uma tempestade forte está se formando e surpreendentemente existe a possibilidade de um evento magnético rápido. Fique atento. Xícara de café de 4 dólares com uma camisa de 200. Sim? Pete, onde você está? Já estou chegando. Você está atrasado. São 3 e 10? Não, são 3 e meia. Todos já estão aqui. Bem, eu estou olhando para mil reais em engenharia em italiano. Tudo bem, olha, o John está querendo... Ah, não comece a falar do John aqui não. Ele teve sua chance com a conta do Heli. Sua porta se fechou e a minha porta se fechou. Bem, na verdade o Pete está aqui, John. Vocês poderiam conversar. Esse é o meu momento, Craig. Meu futuro. Você me entende? Se você deixá-lo entrar naquela sala, juro por Deus... Tá bem, tá bem! E se os representantes da Heli quiserem começar? Sei lá, Craig. Mente para eles. Estou preso no trânsito. Posso preparar alguma coisa para você? Toalhas de papel. Toalhas? Você não. Oh, eles conhecem essa conta. O quê? John. Esse cara de novo. Eu ouvi você. Mas se você vai conseguir... Se alguém estragar tudo antes de eu chegar aí, qualquer um... Eu um mato. Você entende? Eu vou literalmente atirar na cabeça deles. Tudo bem, Pete. Calma aí. Não fala para eu me acalmar! Posso ajudá-lo com água, senhor limpeza? Eu acho que não, mas... Vai se ferrar, cara. Você é uma pessoa má. Aham. E você é um gelador. Um dia você poderá dar uma olhada em si mesmo. Um dia você pode não gostar do que vê. Qualquer coisa que te ajude a trabalhar à noite. E vai começar mais um show sem brincadeira, sem mentira. Está ocupado. E aí, eu vou demorar um pouco aí, seu idiota. Ei! O que está acontecendo aí fora? Ei! O que diabo está acontecendo aí fora? Está bem. Você quer que eu vá aí? Ei! O que está acontecendo aqui? Ei! 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 Idiota! Abra essa porta! Está ocupado! Ei! Ei! Eu vou demorar um pouco aí, seu idiota! Ei! Ei! Evita o que estou acontecendo aqui fora! Ei, o que diabo tá acontecendo aí fora? Ei, o que diabo tá acontecendo aí fora? Tá bem, você quer que eu vá aí? Tchau, tchau. 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 Não 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 O que? Não O que? Isso é diferente Eu não disse isso, tudo isso é diferente Beleza, viaje no tempo Então há uma linha do tempo Esse relógio está quebrado aqui às três e meia Isso é daqui a dez minutos pelo meu relógio São doze minutos do meu Certo, então você está dois minutos atrás de onde eu estou E há algo especial em dobrar um pedaço de papel e empurrar E passar uma caneta por ele Estamos fazendo uma viagem no tempo dos anos 80 Estou aqui, você está aqui Morremos aqui de alguma forma Se quisermos sair daqui vivos, temos que evitar que isso aconteça, entendeu? Então vamos pra cá em vez disso Criando uma nova linha do tempo Eu sei que o Dr. Martin Mack fez Tá bom Como? Fócil Você sou do futuro, certo? Sim Então eu simplesmente faço algo que você não fez O futuro muda, nova linha do tempo Não, esse é o problema Eu entrar na cabine de novo e você não Você já deveria ser eu Mas não é Esse é o paradoxo Agora nós dois apenas existimos Certo Certo, então a nota dizia Mate o futuro Fecha a porta Então? Então? Você é do futuro? Sim Ah, qual é? Olha, não estou dizendo que é bonito Mas se você... Eu posso fazer isso E por que eu faria isso? Parece que você já fez isso Eu nem tenho uma arma Claro que tem De onde veio essa coisa? Veio de você Eu não tenho isso Então pega De quem? De você mesmo Por que eu tenho isso? Porque você pegou Olha, é uma viagem no tempo Não pense demais Tem uma reunião pra isso Hã? A reunião? Nossa Vamos pensar mais nisso Eu quero pensar mais nisso Olha, cara Você não pode mudar o futuro Você é do futuro Dois minutos? E isso significa que eu estou no passado Então sou eu quem deve mudar o futuro Não, porque se eu estiver no futuro Vindo do passado Se você está no futuro Como pode mudar isso? Tem que ser eu no passado Mudando o futuro Não Não, não Certo, tá bom Você tem razão Mas veja Marty McFly Pai do McFly Você beijou sua mãe Agora eu entro na cabine E isso é eu socando o bife Se você tirar em si mesmo Essa bala É o seu delirian Você quer dizer o relâmpago? Sim, tanto faz Contanto que isso te mate Ei, olha pra mim Está escrito num papel higiênico, certo? Sua porta se fecha E a minha porta se abre Mate seu futuro Isso é o que está escrito E esse é você Vou me agradecer mais tarde Legal 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 Isso é muito Isso é muito charmoso Mate seu futuro É isso que está escrito E esse é você Vou me agradecer mais tarde Ninguém me atrapalha Nem mesmo eu Vamos calificar pelo time, Pete Você parece um cara legal pra mim Sua porta se fecha Minha porta Vamos lá Quem é você? Eu sou eu Quem é você? Mas eu acabei de... Eu acabei de... Então estamos de volta Ao ponto de partida Uou, uou O que você está fazendo? Vou tentar novamente Uou, o que você quer dizer Como tentar novamente? Bem, você saiu antes de mim Então você é o meu futuro Sim, e daí? Então aí está a arma Mate o futuro Acabei de passar por isso Com outro cara Não Eu passei por isso Com outro cara Beleza, então você sabe Uou, peraí Isso não é justo Sim, foi isso que o outro cara disse Sim, foi isso que o outro cara disse O que está acontecendo aqui? Não está funcionando Foi isso que aconteceu Aquele primeiro cara não se suicidou Foi o que aconteceu Eu sabia que não podia confiar em mim mesmo Espera, o que não está funcionando? Agora continuamos gerando idiotas O que você acabou de falar? Ele te chamou de idiota Pessoal, vamos relaxar Ele é você, idiota Você está se chamando de idiota Bem, então quem é um idiota, idiota? Está funcionando Esse é o problema Continuamos criando mais paradoxos Cada passo é um passo na direção errada Ney, é isso O que? Último desejo O que? Eu finalmente entendi Não se resolve um paradoxo, senhores Você termina É hora de fechar algumas portas Não, não, não Não, não Espera aí, mano Espera aí Não, não Cercado por idiotas Me deixe sair Me deixa sair Entra naquela cabine O que você está fazendo? Entra naquela cabine Agora mesmo Por que você está fazendo isso? Por quê? Porque tem um corpo que não foi contabilizado E esse é você Nessa cabine Às três e meia Entra naquela cabine Entra lá Coloca sua jaqueta de novo Está quase na hora Ainda posso acabar com isso Para a reunião? Você é louco Sim, você e eu Não faça isso Cala Cala Boca Eu tenho tanto direito quanto você Não Com quem você pensa que está falando? Conheço todas as suas táticas Todas as suas besteiras No fim do dia Você é apenas um idiota manipulador, não é? Você quer que me sinta mal com isso? Eu sei que você faria o mesmo Sua porta se fecha E minha porta se abre Vou me agradecer mais tarde Você realmente é uma pessoa má Algum último desejo? Talvez um pouco de privacidade? Não! Não! Ney! É isso O quê? Último desejo Espera! O que é isso? 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 O que é isso?